Você sabe que o Papa todos os dias nos presenteia com sua reflexão pelo Twitter e ele sempre manda uma frase para todos nós e hoje o Papa Francisco diz o seguinte Deus quer que o chamemos de pai com a confiança de uma criança que se joga nos braços de quem lhe deu a vida É por isso que Deus gosta que a gente o chame de pai Pai é realmente você se entregar e dizer estou nas tuas mãos Faça a tua vontade no teu tempo, na tua disposição Isso é importante Chamar Deus de pai não é só dizer um elogio para ele Chamar Deus de pai é deixar ele fazer a vontade dele na nossa vida Tá bom? Vem cá gente para a gente falar Ui, quase desculpei Não é só desculpei